Dá pra falar de McLanche Feliz sem falar dos brinquedos? Claro que não, né pessoal? Com certeza nós amamos tudo isso! E hoje vamos mostrar pra você Brinquedos do McLanche Feliz Parte 2! Você está curioso? Então já deixa aí teu like e vem com a gente! Simbora pro vídeo, pessoal! Número 11 No ano de 2013, a McDonald's lançou os Thundercats e Hello Kitty Lanterna Verde e Hello Kitty Relógio Os Smurf 2 Tonics da Cartoon Network Litlast Pet Shop e Ben 10 Oniverse Número 12 Em 2014 foi a vez de Mario Bros e sua turma E a coleção de Scooby-Doo Número 13 Já em 2015, Hora de Aventura Home cada um na sua casa e os Angry Beardies Número 14 Em 2016 foi a vez de Snoop, Charlene Brown e sua turma A Era do Gelo, o Big Bang e a Vida Secreta dos Bichos Número 15 Número 15 No ano de 2017, Meu Malvado Favorito 3 Os Smurfes e a Vila Perdida e Transformes Número 16 Em 2018, o adorado Hotel Transilvânia Gumball, Animal Jam e Jurax Reward Número 17 Em 2019 foi a vez dos Pets, A Vida Secreta dos Bichos 2 Jovens Titãs em Ação e Uma Aventura Lego 2 Número 18 Em 2020 foi a vez de Beyblade, Pikmi Pops, Spirit e Velozes e Furiosos Número 19 E esse ano foi a vez dos Brinquedos Soul, Pixar, Humbikis, Raya e O Último Dragão E aguardem surpresas pessoal porque muita coisa boa vem por aí E nós do HD Curiosidades vamos trazer tudo em primeira mão pra vocês E aí meus amigos, curtiram a parte 2 deste vídeo? Comenta aqui embaixo nos comentários quais destes brinquedos vocês tem em sua casa E se vocês gostam da coleção do McLunch Feliz, tá certo? E se você não viu o vídeo anterior, corre lá e assiste porque está muito legal Ah, e não se esquece de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho Pois toda semana temos vídeos novos Quer conquistar sua independência financeira? Então essa é a hora É o curso de capacitação em unhas encapsuladas com certificado Esta técnica no encapsulamento está em alta e já é tendência O encapsulamento das unhas é prático Porque vem pra deixar as unhas de suas clientes sempre prontas com decorações das mais variadas Como fitilhos, tiedi, francesa reversa glitter, cascata de glitter, glitter flocado com adesivo e muito mais Todas essas técnicas são encapsuladas, ou seja, fixadas nas unhas com gel Unhas bonitas e bem feitas sem se preocupar por até 20 dias Então não perde mais tempo Clica no primeiro link da descrição que está logo aqui embaixo E para quem não nos conhece, eu sou o Henrique E eu sou a Débora E esse é o HD Curiosidades Até a próxima, pessoal Valeu! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti